Vai sem direção Para escutar esse movimento que traz paz Cada folha que cair, cada nuvem que passar Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas Atenção para escutar o que você quer saber de verdade Vai sem direção Vai ser livre A tristeza não resiste Solte seus cabelos ao vento Não olhe pra trás Ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz Faça a sua dor dançar Atenção para escutar Esse movimento que traz paz Cada folha que cair, cada nuvem que passar Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas Atenção para escutar o que você quer saber de verdade Saber de verdade De verdade Saber de verdade De verdade De verdade Atenção para escutar o que você quer saber de verdade Atenção para escutar o que você quer saber de verdade Obrigado.